Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Vamos começar esse trem. Um instantinho que eu tô entrando lá no outro. Eu acho que eu vou entrar pelo computador também. É bom, fica mais fácil pra ver. Aí lá no computador você não ativa o áudio, se tiver algum problema lá. Tá bem. Essa barrinha aqui sempre tem que ocultar, tá gente? Não é só aqui não. Ela também aparece nos outros. É do navegador. Bom, Thaís, vamos começar então. Vou apresentar pra vocês, em primeiro lugar, as formas de entrar aqui na sala. A pessoa pode entrar no RNP ou ela pode receber um convite. Deixa eu só. Receber um convite pra uma sala. Que é esse link aqui. Aí ela vai dar de cara com esse. Aí ela vai, quando clicar nesse link, receber essa telinha aqui. Que ela tem que clicar em sala virtual. Que é a maior confusão que tem agora. E a gente pediu pra mudar essa tela. Pra essa telinha aqui, tá vendo? Então quando mudar vai acabar a confusão. Que a pessoa vai ver que é só clicar em entrar. Só que isso aí é promessa pra daqui a algum tempinho. Por enquanto ainda não entrou esse quadradinho aqui. Então a primeira orientação que vocês têm que dar pras pessoas é que elas têm que clicar em sala virtual pra entrar na sala. Outra forma de entrar é se a pessoa fizer login e não for parte da comunidade. Deixa eu só achar um login aqui. Se a pessoa não for parte da comunidade... Ela vai fazer o login normal. Vai entrar com a senha do e-mail da UNB. E-mail da UNB e senha. Vai fazer o login. Aceita. Aí ela vai receber essa tela quando ela estiver logada. Dessa aqui é a que dá mais confusão. Porque tem esse danadinho desse botão verde. Que ele vai ser retirado daqui. Junto-se a comunidade ele vai vir aqui pra baixo. E de qualquer forma a pessoa tem que clicar em sala virtual. Então se vocês tiverem algum problema de login. Ou vai ser nessa tela que a pessoa vai ficar clicando nesse botão verde. Ou naquela outra tela que não tem esse botãozinho verde aqui em cima. E que a pessoa não acha sala virtual. Eu vou passar um manual pra vocês que tem essa instrução inicial. Com um retângulo vermelho aqui. E uma seta indicando pra pessoa. E com um texto explicando como é que faz o login. Tá bom? Aí vocês já podem repassar esse manual. Tá em PDF. Para as pessoas que vocês convidarem para o evento. Tá ótimo. Tá joia. Então essa aqui é a primeira dúvida na hora de entrar. Tem que clicar em sala virtual. Ignorar esse junto-se a comunidade. Porque normalmente as comunidades não deixam as pessoas entrarem. E eu já vou explicar porquê. Vocês viram as diferenças? Tem essa tela com esse botãozinho verde. Que é pra ignorar. Clica em sala virtual. Tem... Ah tá. A outra sem o botãozinho verde não vai dar pra ver. Porque eu já fiz o login. E tem... Essa aqui. Que é só pra quem for parte da comunidade. Que é um pouquinho diferente. Essa aqui que vai ser implementada pra todo mundo. Logo, logo. Por enquanto é só promessa, tá gente? Já tô adiantando a atualização pra vocês. Mas eu sei que... Plataforma... Eles tem que mudar muita coisa pra implementar. Só essa telinha verdinha aqui. Torcer pra ser logro. Vamos continuar. Vou mostrar a sala pra vocês. Quando vocês fazem login. Aqui no Conferência Web do RNP. A primeira tela que vocês têm é essa aqui. E o que que tem nessa tela? Seus dados. Por exemplo, o e-mail. As salas que vocês fizeram reservas. Ou que vocês confirmaram que vão participar da reunião. Suas comunidades. O botão de começar uma reunião. E o link pra sua sala padrão. Que é só copiar e enviar pras pessoas. Aqui em Histórico tem as suas gravações. Apenas as gravadas. Todas as reuniões ou apenas as gravadas. Eu não gravo nenhuma na minha conta. E já vou explicar pra vocês porquê. E aqui as suas configurações. Isso aqui deixa quieto por enquanto. E vocês não vão colocar a senha na sala de vocês. Tanto faz clicar em página inicial. Ou aqui no nome Conferência Web. Vocês voltam pra essa tela inicial. Tá bom? E com relação às suas comunidades. Aqui no finalzinho desse retângulo. Vocês podem criar comunidades. Para começar uma reunião na sua tela de login. Basta clicar em Começar uma reunião. E a sala que vai abrir vai ser a sua sala pessoal. Já já eu explico a diferença da sua sala. Para uma sala tipo essa aqui. Que é da comunidade. Tá bom. Feito o teste de áudio lá na outra sala. Eu não quis arriscar da microfonia. Que é só fazendo barulho. Essa aqui é a sala de reunião padrão. Vocês podem ver que essa aqui está na minha conta. A sala em que nós estamos. Se você olhar no mesmo local. Você vai ver CEA de UNB. Porque ela é da comunidade do CEA de UNB. Ricardo, só uma dúvida. No nosso caso. A gente deve usar o login. Empreende. Arroba. UNB. Daí para eu entrar. Eu já. É por isso que as comunidades. Aqui só. A STI da UNB bloqueou todos os e-mails. E não os pessoais. Ah, entendi. Então aí se eu for abrir uma sala. Eu tenho que abrir com o meu. Taís e ponto Carvalho mesmo. Isso. Na verdade, vocês vão montar comunidades. Que é muito mais confiável. Quando você abre na sua sala. Era isso que eu ia explicar agora. Ah, tá. Desculpa. O outro aqui está na minha sala. Você não pode receber ajuda. E na sua sala. Eu acho que são administradores que podem iniciar a gravação. Então você tem que estar presente para abrir a sala e iniciar a gravação. Quando você cria uma comunidade. Olha a tante comunidade que eu já fiz. Você, além de poder criar a sala. Você pode designar outras pessoas como moderadores. Olha o tanto de gente que pode moderar a sala. Caso aconteça alguma coisa comigo. Qualquer uma dessas pessoas aqui pode entrar. E conduzir a reunião. Mas tem que ser e-mail arroba o NB, não? Para começar a gravação, sim. Para participar da comunidade, não. Mas o ideal é que todos os administradores tenham e-mail da UNB para poder começar a gravação. Entendi. É porque no nosso setor, algumas pessoas são bolsistas. Ou são pesquisadores. E aí esse e-mail arroba o NB, ele não é... Eles não têm. Eu tenho e-mail de aluno. Tem problema de número de matrícula? Não, né? Não, tem não. O pessoal arroba o NB, eles podem receber direito para gravação. E qualquer um pode entrar na comunidade e ser promovido para administrador. Tá bom. Aí a única diferença é com relação à gravação. Quem não tiver arroba o NB, não pode gravar a reunião. Uhum. Tá joia? Então, continuando aqui na sala. Já já volto para as comunidades para explicar direitinho, tá? Aqui na sala, vou começar aqui da esquerda para a direita e mostrar a sala inteirinha para vocês. Esse botãozinho Perguntas, que só aparece para mim, para a Ozeny e para a Thaís, ele serve para receber as perguntas da transmissão que é feita lá para o Eduplay. Essa sala aqui já transmite direto para o Eduplay. Quem tem... E-mail da UNB já tem conta no Eduplay automaticamente. E eu vou mostrar para vocês as vantagens lá do Eduplay já já. Então, quem fizer perguntas lá no Eduplay, aparece aqui. E o moderador pode colocar para mostrar as perguntas no bate-papo automaticamente. Ou moderar as perguntas e colocar só as que ele quiser. O bate-papo público. Esse retângulo que aparece aqui em cima no bate-papo público tem o link para essa sala aqui. Se alguém quiser convidar alguém, é só ir no bate-papo, copiar esse link e enviar para as pessoas. Inclusive, a tela de entrada é aquela outra que eu mostrei para vocês, que tem o quadradinho verde. Se alguém tiver muita dificuldade de entrar, você só copia esse link e manda para ela que ela vai conseguir entrar mais facilmente. Aqui também tem o número CIP. Se alguém quiser descartar para cá daqueles dispositivos multimídia de videoconferência que ficam em cima das mesas de reunião. Então, esse aqui é o número CIP dessa sala para eles pedirem para entrar. Não usa muito porque esse aqui é mais corporativo. Essa é a sala de reunião grande. Notas compartilhadas. É um editor de texto. É tipo um bloco de notas, um Word, onde as pessoas podem interagir. Inclusive, dá para ver quem está digitando. Se todos na sala estiverem liberados para digitar aqui, vai aparecendo o nome de quem está digitando. Isso aqui é bem legal quando a gente está fazendo lives, tá? A gente copia o texto lá do YouTube e cola aqui. Aí os próprios palestrantes podem vir aqui e colocar os comentários. E na hora facilita para responder. Continuando. Os papéis aqui na sala são os seguintes. Você tem esse quadradinho, que é o moderador. Você tem... Vou mostrar essa tela aqui. Essa bolinha azul aqui... Espera aí. Não aparece o danado do nome. Ah, eu esqueci. Vou ter que colocar essa... Fica uma cascata de telas quando eu mudo o modo aqui, mas é só para mostrar aqui. Tem os moderadores, que são esses quadradinhos. E tem o convidado, que é essa bolinha azul. Tá bom? Você pode até, quem for o moderador, tornar quem tem a bolinha moderador. E tirar... Tornar o espectador... Alguns dos moderadores, caso não queira que ele fique moderando a sala. O moderador tem todos os direitos na sala. O espectador só consegue assistir. E esse quadradinho azul... Deixa eu voltar lá para a outra sala. Esse quadradinho azul indica o apresentador. O apresentador tem mais direitos do que o espectador, porque ele pode compartilhar vídeo, carregar apresentação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a diferença. Ele vê esse botão de ações aqui. Os convidados não veem esse botão. Assim como eles não veem essa engrenagem, que é de gerenciamento de usuários. Então, os três papéis da sala vocês não podem esquecer. O moderador, que é o quadradinho. O espectador, que é a bolinha azul. E o apresentador, que é esse quadradinho azul. O moderador aqui dentro da sala... Para ele, aparece essa engrenagem, que é de gerenciamento de usuários. A primeira coisa que vocês têm que pensar logo que abrem a sala é se vocês vão ou não moderar os usuários. Apesar de vocês poderem fazer isso depois, algumas coisas são melhores de fazer logo no início. Por exemplo, política de convidados. Você pode, por padrão, a sala abre para perguntar para o moderador. Aí toca uma campainha e aparece o nome de quem está querendo entrar na sala. Permitir todos não vai tocar nada. E as pessoas já entram direto na sala. E você pode até expulsar quem você não quiser depois. Mas todo mundo vai poder entrar só precisa ter o link. E rejeitar todos. Depois que tiver todo mundo dentro da sala, você pode fechar a sala. Ninguém mais entra na sala quando você coloca rejeitar todos. Então, não toca a campainha, não avisa nada. E a pessoa simplesmente é bloqueada lá na sala de entrada. Inclusive, por isso que eu deixei vocês tocando a campainha. A sala estava no padrão. Aí vocês pararam numa tela preta falando que vocês tinham que aguardar a liberação para entrar na sala. Aquela sala de entrada padrão, tá? Ícones de status. As pessoas que estão aqui dentro da sala, vocês podem, por exemplo, levantar a mão. Aí um espectador que levante a mão, ele pula para o topo da lista de usuários. E você vê essa indicação aqui, tanto no bate-papo, quanto no ícone dele, que ele tem uma pergunta para fazer. Inclusive, vocês podem usar essa... Vocês podem usar para fazer as perguntas, tá bom? Aqui, você pode limpar todos os ícones de status. Volta tudo ao normal. Só fica o registro no bate-papo de que a pessoa pediu para falar. Tirar a sala do mundo, eu não aconselho. O que acontece quando você tira a sala do mundo? Do mundo. Todo mundo entra com o microfone aberto. Aí, dependendo da quantidade de convidados, vira uma confusão aqui. Eu prefiro do jeito que está. A pessoa, para falar, ela tem que clicar no microfonezinho abaixo da apresentação e liberar o microfone dela para poder falar. Inclusive, tem a tecla de atalho, que é a Alt-M, de Maria, para bloquear e desbloquear. E a pessoa também pode clicar no nome dela e desbloquear o microfone dela. O moderador, antigamente, ele podia desbloquear o microfone. Só que eu acho que estava muito indiscreto. Aí, agora, o máximo que a gente consegue fazer é isso aqui. Solistar a ativação do microfone. Quando a gente pede isso aqui, aparecem as duas mãozinhas na tela da pessoa, avisando que ela tem que liberar o microfone para falar. E isso é bom se eu pudesse mandar para todo mundo, né? Estinha mostrando para vocês. E vocês podem ignorar. Realmente, era um pouquinho indiscreto quando a gente podia abrir o microfone das pessoas. Continuando. Eu não aconselho tirar a sala do mudo. Mais uma vez. Porque senão já vai entrar todo mundo assim, com o microfone liberado e podendo falar. Salvar o nome dos participantes. Salva a lista de participantes que tiver naquele momento. Criar salas de apoio. Esse aqui cria até oito salas anexas a essa aqui, onde você pode distribuir os participantes, tá? Deixa eu ver. Aí eu ia mostrar na sala nossa aqui. É só arrastar o nome da pessoa para onde você quiser. Ou atribuir aleatoriamente. Ou permitir que eles escolham a sala deles. Isso aqui é importante para o professor que vai fazer trabalho em grupo. Ele pode atribuir aleatoriamente ou deixar que os alunos se reúnam nas salas. E ele pode acompanhar quem estiver em qual sala. Aí eu vou criar só para mostrar. Aparece para a pessoa essa telinha. E ela só tem que... Se estiver liberada, ela pode mudar de sala. E clica em entrar na sala. Ela está direcionada para outra sala, onde ela faz o teste de áudio de novo e já... Já está dentro da sala. Voltando lá para a sala principal. Para encerrar as salas de apoio. Apareceu aqui acima de usuários, salas de apoio. Aí você pode encerrar todas as salas de apoio. Esse aqui é o mesmo botão que você usa para entrar nas salas, tá? Pronto, encerrou e a pessoa já volta para a sala principal. E esse aqui é o botãozinho mais... É o segundo botão mais importante depois de política de convidados. Restringir participantes. Com esse botão, você pode impedir que a pessoa ligue a webcam e fechar a webcam de todo mundo. Menos dos moderadores. Impedir que a pessoa veja as webcams dos outros. Impedir que ela abra o microfone. Fechar o bate-papo. A pessoa não consegue mandar mensagem no bate-papo da sala. Bloquear o bate-papo privado. Ela não pode trocar mensagem com outra pessoa na sala sem que você veja. Bloquear o notas compartilhadas, que é aquele editorzinho de texto. E bloquear a lista de usuários. Para a pessoa não saber quantas pessoas tem na sala e nem o nome das pessoas que tem na sala. Quando eu aplicar isso aqui, quem não for moderador vai sofrer todos esses bloqueios. É só clicar em aplicar e a sala já fica do jeito que você quer. Isso aqui você faz antes da reunião. Então, por exemplo, se você não quiser que os convidados abram o microfone. Aí, quando aparecer um palestrante, basta promover ele para o moderador e ele vai poder abrir os microfones e tudo. Ou, deixa eu mostrar aqui na sala. Ah não, não vou mostrar aqui na sala, senão eu vou... Ah tá, só com as câmeras. Eu vou bloquear as câmeras de vocês, só para vocês verem como é que funciona aqui na sala. Quando você aplica, aparece a mensagem para todo mundo e as pessoas automaticamente estão bloqueadas. Se eu quiser desbloquear alguém, eu tenho duas opções. Eu posso tornar moderador ou posso liberar a pessoa aí ela vai poder abrir a câmera dela. Então, tem essas duas formas. Depende... O que você vai fazer depende da confiança. Se for algum convidado desconhecido, você só clica no nome dele e libera. Se for um palestrante, você pode tornar moderador. O perigo do moderador é que ele pode encerrar a sala, tá gente? Bom, continuando... Esse escrever legendas aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para mandar mensagem no chat, digita e envia. Para o moderador e para o apresentador, aparece esse maisinho, que é o botão de ações, onde a pessoa pode iniciar uma enquete. Ela seleciona entre as padrões ou ela pode personalizar. Por exemplo, eu vou mandar essa enquete aqui. Eu vou fazer aqui na sala. Ou melhor. Aquele mesmo botãozinho. Aí apareceu para vocês aqui sobre a apresentação o botãozinho de enquete, vocês podem responder. E para mim, vai aparecendo as respostas de vocês. Conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo quem selecionou A, quem selecionou C. E quando todo mundo terminar, eu sei que cinco pessoas responderam. Quando todo mundo responderam. Quando todo mundo responder, ou quando eu quiser, eu clico aqui. Publicar resultado. Aí todo mundo vai poder ver na sala o resultado da enquete. Isso é bem útil. Quando vocês quiserem fazer perguntas. Depois eu vou mostrar para vocês como é que tira o quadradinho lá com as respostas. Publicou. Aparece esse quadradinho. Além de fazer a enquete, a pessoa pode carregar uma apresentação. De preferência, PowerPoint. Basta arrastar o arquivo para cá. Vou procurar. Vou colocar um manual aqui. Cadê? Manual, manual, manual. Enviar. Vocês também podem subir imagens, tá? JPEG. Podem subir arquivo do PowerPoint. Mas aí é igual levar o PowerPoint para outro computador. Pode desconfigurar tudo. É preferível que a pessoa suba o PDF. Do jeito que ela subir, do jeito que for salvo o PDF, a gente vai carregar para cá e ele fica bem bonitinho. Sem perder tabulação. No caso, se você subir um PPT aqui para cá, um arquivo do PowerPoint, ele pode deslocar os textos, pode ficar bem confuso. Se tiver animação, hiperlink ou áudio, vocês têm que fazer através de compartilhamento de tela, tá? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. vou aproveitar que eu subi o PDF para mostrar os botões de interação. Essa barrinha branca aqui embaixo, ela só aparece para quem está como apresentador, que é esse quadradinho azul. Não aparece nem para o moderador e nem para o espectador, tá? Só para o apresentador. Botão para a esquerda volta o slide, para a direita avança o slide. Aqui no meio eu posso selecionar qualquer um diretamente pelo número. Se não tiver para ler direito, eu posso dar um zoom. Eu posso segurar e arrastar para mostrar o que eu quero mostrar. Clicando aqui no botão, na porcentagem, volta para 100%. Ou eu posso ir diminuindo ponto a ponto até chegar a 100%. Essa setinha dupla serve para quando o slide for fora de padrão, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é A4. Ele não encaixa porque ele está em pé. Não é paisagem. Eu posso encaixar e da mesma forma eu arrasto. Se vocês tiverem um texto ou alguma coisa, vocês podem compartilhar, só que aí vocês vão mostrando ele aos poucos. Clica na setinha, na seta dupla de novo. Volta para o tamanho. Ou quem estiver aqui dentro da sala pode clicar nessas quatro setas e vai ver assim. Tela cheia. Isso aqui é como se fosse o F11. Para retirar uma... Ah, tá. Se você clicar em carregar uma apresentação e excluir essa apresentação aqui, vai acontecer uma coisa super útil. Eu não vou clicar nessa bolinha aqui para não voltar para o slide padrão e vou confirmar. Aí o que acontece? Vão ficar só as câmeras aqui nesse espaço preto. Evita de você ter que ficar propagando layout toda vez que você modificar as câmeras e a apresentação sumiu. Para quem faz transmissão, isso é muito útil. Abrir sala privada. Se vocês algum dia forem fazer uma defesa, a gente não usa esse botão aqui, criar salas de apoio. ela não tem segurança. A gente cria uma sala privada e leva os professores para lá porque ninguém que estiver aqui na sala pode entrar na sala sem autorização. O processo é o mesmo. Arrasta os nomes e cria a sala. Só que é uma sala única, tá? E para fechar as salas também. Volta para a sala principal. Sala de apoio. Encerrar todas as salas de apoio. As pessoas voltam para a sala principal automaticamente. Vocês viram que fica aqui na aba, né? Quando eu abri a outra sala, ela abriu aqui do lado e eu pude voltar para essa aba e fechar. Só que as outras pessoas aqui na sala não vêm. Só quem estiver dentro da sala ou o moderador que consegue ver as duas abas. Ah, e outra coisa. Se for um moderador, não fique nas duas salas porque dá vazamento de áudio, tá? Se for ficar em uma delas, só se for no outro computador. A partir do momento que você entra, as pessoas podem escutar o que os professores estão falando. Muito perigoso. Sala privada. Cronômetro. Também super útil. Você tem a contagem progressiva, que é um reloginho. Você tem o temporizador. Eu vou colocar aqui na sala para vocês verem. Essa aqui é a contagem progressiva. E esse aqui é o temporizador. 10 segundos. Iniciar. Ele conta para trás e ao final do tempo ele dá um aviso aqui na sala. Ok? É muita coisa para decorar, mas tem um manualzinho que vocês vão ver logo no finalzinho, tá? Compartilhar um vídeo externo eu acho super útil. Ricardo, você é tipo quando a gente manda os vídeos do YouTube? É, esse aqui é quando vocês mandam o vídeo do YouTube. Só me mostra de novo onde é que tem que fazer. Vou te passar o apresentador e você olha. Ah, cara, deixa eu te mostrar o meu pessoal. você clica aqui no botão de ações compartilhar um vídeo externo aí é só colar o link lá do YouTube aqui. Entendi. Eu já tenho esse aqui que é o hino aí colou o link só clicar em compartilhar. Já começa para todo mundo. Beleza. Aqui na sala está sem está sem áudio porque eu não compartilhei com áudio. Quando você vai compartilhar você escolhe a tela ou a janela ou a guia e aqui embaixo tem compartilhar com áudio tá vendo? Espera aí só um instantinho. Tchau. 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 Aí o apresentador pode pausar pausa para todo mundo vou compartilhar o mesmo vídeo aqui na sala para vocês verem e os espectadores eles podem aumentar ou diminuir o volume é o único controle que eles têm tá? Só o apresentador que pode avançar ou voltar o vídeo. Vou colocar o mesmo vídeo aqui na sala. Tchau. 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 Eu posso dar pausa para todo mundo e o máximo que vocês podem fazer é aumentar e diminuir o volume é só passar o mouse sobre o vídeo que vocês vão ver e o máximo não esqueçam que se forem passar um vídeo ou uma apresentação de slides com áudio tem que clicar naquele botãozinho embaixo compartilhar áudio para tirar o vídeo clica no botão de ações para compartilhar vídeo externo e vocês viram vocês viram aqui que sempre que eu dou pausa ou quando o vídeo acabar aparecem aqueles vídeos recomendados lá do canal então fica esse aviso parar de compartilhar vídeo externo vai voltar para a tela inicial com a apresentação aqui não ficou a apresentação porque eu retirei ela em carregar uma apresentação não cliquei nessa bolinha ela não voltou tá se eu tivesse clicado aqui voltava para essa tela transmitir sessão deixa eu só explicar para vocês esses outros botões aqui depois eu volto para transmitir sessão descartip vocês não precisam se preocupar com isso aqui quem tiver um equipamento daqueles grandões vai saber aqui você pode colar o SIP da pessoa e chamar ela para reunião propagar layout é um dos botões mais importantes que tem aqui você pode modificar sua área de trabalho do jeito que quiser só para você só o apresentador que pode propagar layout quando ele clica em propagar layout esse layout fica igual para todo mundo por exemplo eu posso tirar esse compartilhamento de tela e propagar layout aqui na sala vocês vão ver só essa área de trabalho preto aí eu posso voltar propagar layout de novo e vocês voltam a ver o compartilhamento então esse botão é super importante terminou uma apresentação fecha a apresentação propaga layout quer ficar só com as câmeras fecha a apresentação propaga layout quer ficar com as câmeras e mais a apresentação volta a apresentação propaga layout se não propagar você está fazendo as coisas só para você a única coisa que não propaga é esse botãozinho de tela inteira mesmo porque não tem nem como propagar porque você não vê não vê a sala ok Ricardo tem sempre de ficar propagando esse layout se não todo mundo para de ver que está no youtube você já vai você já vai entender quando for falar da transmissão ah beleza transmissão é um convidado então se você modificar só para você lá na transmissão não vai modificar por isso que esse botão é tão importante você configura aqui no seu computador do jeito que você quer que as pessoas vejam e depois você propaga o layout quando você quiser além de dar tempo para a pessoa se organizar colocar a apresentação ver se vai ficar bonitinho é você prepara as coisas antes e quando você quiser você só propaga o layout aí se entrar alguma outra pessoa aqui na sala não vai ver esse esse layout que eu propaguei vai ver a tela de entrada essa parte de ver a tela de entrada vocês vão entender quando vocês entrarem mais tarde numa reunião propaga o layout aqui também compartilha Google Drive Word Excel do Google arquivo do Google Drive aparece tudo aqui aí você pode ir editando lá no Google Drive e vai atualizando aqui na tela também é bem legal isso aqui quando você está em uma reunião quer atualizar uma planilha você pode compartilhar a planilha aqui as pessoas vão interagindo e todo mundo vai vendo múltiplas notas é como se fossem notas compartilhadas só que abre até oito oito bloquinhos de notas seis bloquinhos de notas onde cada pessoa pode escrever independentemente clica aqui para fechar voltando para a transmissão quando você clica em transmitir sessão você pode transmitir tanto para o Eduplay quanto para o YouTube e Facebook por exemplo que usam esse padrão de protocolo RTMP que é um protocolo de transmissão de dados de streaming desculpa se você for transmitir para o Eduplay é só ligar esse botão e todas as pessoas que forem entrar depois que você ligou esse botão e estiver transmitindo já vão direto para o Eduplay se for transmitir para o YouTube nunca liga esse botão senão as pessoas não vão conseguir nem entrar aqui na sala nem ir para o YouTube como vocês vão transmitir para o YouTube esquece esse botão deixa sempre desligado para transmitir para o YouTube vocês estão vendo aqui RTMP eu vou clicar aqui ele vai pedir a URL de destino e a chave eu vou mostrar aqui no YouTube um instantinho para criar uma transmissão no YouTube você só clica aqui criar transmitir ao vivo é aonde que clica não está mostrando não peraí não está mostrando? peraí aqui na sala peraí peraí só aqui eu estou no YouTube na sala sim aí eu já estou logado está vendo? essa aqui é a conta já estou logado vou clicar nesse mais criar transmitir ao vivo só que eu não uso essa sala aqui ela é muito perigosa eu sempre vou aqui no calendário gerenciar e faço um agendamento por que que essa sala é perigosa? porque ela começa a transmissão automaticamente o que ele pede lá é essa URL é só clicar aqui voltar lá na sala e colar e essa chave aqui é só copiar aqui volta lá na sala e cola e cola aqui quando eu clicar em iniciar o YouTube vai começar a receber peraí deixa eu ver se tem como desligar não essa aqui já começa na hora que eu começar a transmitir ela já vai aparecer lá e já vai aparecer ao vivo deixa eu ver se tem como desligar aqui não gente é o ao vivo não tem o ao vivo é ao vivo mesmo ah não tá aqui não listado beleza então já posso transmitir aqui eu mostro pra vocês tá como não listado tá volto lá pra sala iniciar tá começando enquanto estiver conectando lá essa bolinha continua cinza e você não tá recebendo dados no YouTube esse é mais um motivo porque eu não confio em começar a transmissão depois além das vezes ela falhar a conexão demora demais ainda tá conectando aí agora conectou aí você tá vendo aqui ó o YouTube começou a receber a conexão tá excelente e já começou a transmitir na hora que ele conectou já começou só que eu me perdi um pouco aí não sei se eu fui tentar é porque eu tô trabalhando com duas telas peraí essa aqui é a minha tela do YouTube tá agora essa aqui é a sala do RNP tá olha só lá no YouTube eu entrei aqui tentei clicar pra ver no meu iniciar lá no maisinho é só aparece assim aparece o maisinho aparece transmissão ao vivo aí esse calendáriozinho que se olhou pra agendar não aparece pra mim ah tá eu vou encerrar aqui e mostrar como que eu faço normalmente peraí então entendeu né apareceu aqui conexão excelente já tá transmitindo e se aparecer ou encerrar a transmissão é porque as pessoas já estão assistindo agora eu vou encerrar depois eu vou até apagar já tem coisa demais nesse YouTube eu não vou editar ok pra você realmente criar uma transmissão você clica aqui gerenciar agora sim você vai clicar em programar transmissão aí você vai colocar o título e a descrição se quiser colocar a descrição não é obrigatória mas o título é obrigatório ok categoria não precisa playlist não precisa e esse botão aqui é obrigatório não é conteúdo para criança aqui você vai personalizar mais algumas informações por exemplo você pode ligar ou desligar o chat isso aqui depois você dá uma olhadinha com calma que é muita opção você já normalmente a gente já cria como público mas você está vendo que algumas coisas a gente cria como não listado público todo mundo já vai ver na hora que você clicar em ok não listado só quando você publicar no canal aí você agenda hoje é dia 26 agendar para 15 e ok qual a grande diferença essa aqui você pode até começar a transmitir antes mas você tem que clicar nesse botão para começar a transmitir aí olha só a diferença vou copiar aqui voltar aqui na sala vou transmitir de novo vou colar a chave vou colar o URL da transmissão vou colar a chave e vou iniciar vai ficando esse conectando um tempinho assim que começar a transmitir eu vou mostrar para vocês a diferença porque que eu só faço agendado ah e outra vantagem você pode ativar o início automático nesse botão aqui que eu sempre deixo desligado toda a transmissão que eu faço eu coloco manual lá na sala já conectou o botãozinho de streaming o robôzinho de streaming já apareceu na sala acabou de conectar o áudio e aqui no YouTube vai aparecer depois de 30 segundos conexão excelente tá vendo e assim que receber a imagem eu já posso começar a transmissão esse aqui é totalmente manual o outro na hora que começou a receber a imagem já começou a transmitir esse aqui não se eu clicar aqui por exemplo deixa eu copiar o RN se vocês entrarem lá agora vão ver que não começou aqui tá agendado pra 1515 ainda não começou aí a partir do momento que eu clicar em transmitir ao vivo daqui a 30 segundos vai começar a receber lá no YouTube já já eu explico porque 30 segundos ora meu filho mas 30 segundos demora demais pronto aí já tá recebendo a minha transmissão aqui eu volto lá pra sala pra terminar a transmissão no YouTube eu clico em encerrar a transmissão pra encerrar a transmissão na sala não vai dar pra mostrar agora porque ocorreu um probleminha pra terminar a transmissão aqui na sala eu clicaria em transmitir sessão e em encerrar só que dessa vez travou tá vendo ela tá transmitindo mas ficou com esse botãozinho vou abrir chamado hoje até sexta-feira elas devem corrigir esse defeitinho cancelando ela para transmissão mas uma coisa que pelo menos não sei se é que eu não tô entendendo tão bem mas eu não entendi como é que eu crio uma sala dentro da web conference ou é é só aqui por exemplo aqui eu já tô explicando pra transmitir pro YouTube é mas aí beleza eu entendi como é que transmite pro YouTube e tal eu entendi como é que usa a sala aqui dentro mas pra eu criar uma sala dentro do web conference eu posso qualquer pessoa pode criar ou é o Thaís com meu acesso de servidora que criou essa sala a UNB não vai embarreirar isso não a UNB não tem nada a ver não é direto a UNB e você já tem a conta aí eu vou voltar lá no início vou te mostrar de novo então Thaís lá no YouTube não tá mais recebendo mas ainda tá transmitindo aí começa aqui foi agendada por mim eu tenho que clicar aqui em encerrar a transmissão ou eu deixo aqui depois de alguns minutos ele termina sozinho tá então vai encerrar encerrar e pronto Ana voltou aqui pra sala e aqui na sala enquanto tá transmitindo aparece um robô aqui embaixo que é o robôzinho de transmissão tá deixa eu te explicar de novo eu vi aqui no conferência web você pode começar uma sala essa sala aqui tá no meu no meu login deixa eu encerrar ela aí tá compartilhado com áudio é aqui aqui eu tô na tela de entrada tem meus dados eu posso clicar em começar uma reunião se eu clicar em começar uma reunião eu tô começando uma sala na minha conta que tem esse link aqui essa sala só eu posso gerenciar se entrar alguém depois eu posso tornar moderador mas mesmo como moderador a pessoa não pode iniciar a gravação na minha sala então só eu posso abrir a sala e só eu posso fazer a gravação se eu abrir uma sala na minha comunidade a gente tá nessa comunidade aqui tá vendo eu vou abrir outro aqui pra mostrar pra vocês se eu criar se eu iniciar uma reunião na minha comunidade é esse botãozinho aqui a sala já é diferente aparece aqui em cima o nome da comunidade onde eu criei a sala e além dela ser diferente todo mundo que for administrador ou que for usuário e for promovido pra moderador da sala vai poder clicar e iniciar a gravação Ricardo ensina por favor abrir uma comunidade agora deixa eu só acabar de mostrar a sala tá quase acabando acho que eu tô levemente ansiosa deixa eu acabar de mostrar a sala peraí eu vou deixar essa aqui sem problema tá sem áudio vou precisar de áudio agora quem entra sem áudio tem que ativar o áudio aqui de novo tá e não esqueçam de falar pras pessoas sempre permitirem se bloquear vai ter que instalar outro navegador porque fica vários minutos bloqueado o microfone então sempre permitir tá gente no meu navegador nem aparece mais permitido porque já tá permitido automático aí às vezes eu esqueço de falar sempre tem que permitir se a pessoa bloquear por exemplo se ela logou no Google Chrome e bloqueou tanto câmera quanto áudio ela vai ter que instalar o Firefox pra habilitar o áudio rápido ela vai ter que esperar alguns 10 minutos aí pra ela poder liberar principalmente o Chrome o Chrome é muito chato ele fica vários minutos bloqueado depois que a pessoa tá com o microfone vermelhinho ela pode abrir aqui fechar deixa eu ver se faltou alguém peraí transmitir sessão então vamos aos últimos botõezinhos aqui é o botão de microfone abre e fecha aqui é o botão de configuração de áudio ele realmente é um botão de configuração porque você pode mudar o seu microfone eu vou mudar aqui pra por exemplo esse aqui é o meu microfone da webcam agora eu voltei pro meu microfone normal então ó eu tinha mudado pra esse microfone da webcam e depois voltei pro meu microfone normal aqui na sala e você pode mudar também do seu fone de ouvido pro alto-falante por exemplo nesse botão aqui que ele comanda todo o áudio do seu áudio na sala pra compartilhar webcam a mesma coisa compartilha aqui permite seleciona a webcam e inicia e compartilhamento de tela você pode compartilhar tela dá pra ver que eu tenho duas telas aqui no computador você pode compartilhar uma janela específica é diferente compartilhamento de tela não aparece por exemplo aqueles menus pop-up que aparece quando você tá compartilhando tela cheia tá é útil quando você não quer que as pessoas vejam suas senhas você compartilha só uma guia aí não aparece os pop-ups não aparece nada e a pessoa não vai ver suas senhas nem o auto completar que você já tem e além disso fica mais organizado quando você compartilha uma guia por exemplo clicou em compartilhar tem um botão de compartilhar áudio também se for compartilhar um vídeo um podcast não pode esquecer de clicar nesse quadradinho e compartilhar para quem tá compartilhando a tela aparece assim pra evitar ficar uma miríade de janelas aqui em cascata que é o efeito espelho se quiser ver você clica aqui aí pronto fica esse túnelzão aqui de consome internet tá para parar de compartilhar é só clicar aqui de novo aparece a mensagenzinha e você não está mais compartilhando o botão de fechar a apresentação ficam só as câmeras abrir a apresentação volta a apresentação e as câmeras logo acima outros botões de interação aqui com o slide você tem a mãozinha que serve de pointer aí você tem a ferramenta texto desenha o retângulo e digita dentro as pessoas já vão vendo enquanto você está digitando clicou fora fica o texto na posição que você criou aqui você muda a cor e aqui você muda o tamanho da fonte e aqui tem as outras ferramentas você pode fazer linha João Vitor chegou na sua você pode fazer linha círculo triângulo quadrado você tem alguma coisa que você quer dar um highlight faz um quadradinho vermelho em volta que todo mundo vai ver pincel quase ninguém usa eu por exemplo não tenho coordenação motora para usar o pincel voltei para mãozinha se eu quiser desfazer alguma coisa só clica em desfazer se eu quiser apagar tudo que eu fiz clica na bicheirinha e aqui modo multi-usuário todo mundo que tiver aqui pode interagir e vai aparecendo o nome da pessoa que está interagindo com o slide aqui em cima tem um botão de status de conexão deixa eu ver se tem alguém com problema aqui na sala vou mostrar aqui da sala para vocês verem olha aqui a Zeni está com problema de conexão a Lara está com problema de conexão e a Lara estava com a conexão um pouquinho melhor antes dela reiniciar a Daiane até o segundo pontinho aqui é aceitável quem está só com uma bolinha é porque está com a conexão ruim além desse botão vou para outra além daquele botão você tem esses três pontinhos onde as pessoas podem sair da sala onde você pode ver os atalhos do teclado enviar feedback para a equipe de suporte e aqui tem outras configurações da sala você pode por exemplo desligar os alertas pop-up que aparecem nessas caixinhas de texto e os alertas de áudio a campainha quando alguém está tentando entrar na sala economia de dados eu não vou mostrar porque ele só fecha as câmeras o áudio aqui tem um tour pela sala e para os moderadores tem esse botão encerrar a sessão onde você pode clicar e ele fecha a sala fechou voltei para a minha sala para a minha tela inicial para mostrar para vocês como funcionam as comunidades primeira coisa a comunidade é para você organizar eventos os professores que tem um grupo de alunos para auxiliar eles também criam comunidades por exemplo para o Moodle é melhor fazer as aulas dentro da comunidade porque o seu o seu monitor ele pode entrar lá criar as salas gravar pode fazer tudo por você e nos eventos é obrigatório que vocês criem comunidades quantas comunidades quantas salas vocês precisarem abrir ao mesmo tempo no evento já que você pode abrir a sala passar o moderador para outra pessoa e não precisa ficar dentro da sala você pode abrir várias salas deixar os palestrantes lá e cuidar delas aos poucos não precisa ficar dentro de todas as salas não esqueçam se vocês vão ter três reuniões de manhã no mesmo dia vocês precisam de três comunidades quantas salas vocês têm vocês têm a sua sala sempre que você clicar aqui você vai abrir a mesma sala do mesmo jeito nas comunidades você tem uma sala para cada comunidade então se você quiser abrir três salas você vai abrir em uma comunidade uma em uma comunidade a outra e em outra comunidade a outra cada comunidade só tem uma sala independente de agendamento por exemplo essa aqui é o nosso agendamento de hoje se tivesse se esse agendamento batesse nesse mesmo horário e as pessoas começassem a entrar elas iam entrar nessa sala aqui não é porque você agendou que a pessoa vai entrar em outra sala a comunidade é uma sala a sua sala é outra sala para criar comunidade você vem aqui embaixo nesse retângulo criar uma comunidade você vai digitar o nome que é obrigatório o identificador já vai ser o link para aquela comunidade você vai digitar obrigatoriamente a descrição da comunidade para que ela serve está vendo aqui disciplina da graduação de bioquímica para agricultura eles criaram essa comunidade aqui alguém criou uma comunidade só para uma reunião reunião fundação regional aí aqui embaixo você pode deixá-la pública para que qualquer pessoa possa achar ela na lista de conferências ou você normal não marca esse quadradinho e clica em criar a descrição é obrigatória quando eu criar ela vai ser submetida mas normalmente ela é aprovada logo em seguida não vou criar mais para não estar usando esses links aqui o identificador criou um link para essa sala aí a besteira fica criando um link agora criar da comunidade ela vai aparecer aqui na sua lista as pessoas que vocês querem que sejam moderadores elas vão clicar em comunidades elas vão procurar a sua comunidade vão clicar no nome da comunidade e vão pedir para entrar na comunidade aqui não apareceu para mim porque eu já sou parte mas uma pessoa que pedisse para entrar aqui na comunidade a tela que apareceria para ela seria só aqui pedir para entrar na comunidade ela ia digitar um textozinho quero entrar na comunidade e enviar vocês vão receber essa telinha quem foi administrador quem criou a comunidade onde você pode aceitar a pessoa negar a entrada dela na comunidade e você ainda pode colocar ela direto como administrador a partir do momento que você aceita ela vai fazer parte da sua comunidade inclusive vocês não podem retirar ninguém da comunidade que ela fica bloqueada durante um bom tempo então pensem bem antes de aceitar ou negar você pode negar quantas vezes quiser agora se você expulsar alguma pessoa da sua comunidade depois aqui eu escolhi uma pessoa aqui expulsar automaticamente eu vou estar criando um relatório de que a pessoa fez alguma coisa errada e ela vai ter que entrar no suporte para voltar a utilizar então não removam ninguém peçam para a pessoa sair se vocês não quiserem que ela fique na comunidade um detalhe importante para evitar de bloquear os usuários então deixa eu explicar de novo você quando chega aqui na tela de entrada é a sua conta e esse botão começa uma reunião na sua conta se você quiser abrir uma reunião na sua comunidade ou agendar alguma coisa na sua comunidade abra a comunidade primeiro pegar outra aqui e clica no botão iniciar aí você vai estar começando a reunião na sala correta as reuniões que você fizer parte elas vão aparecer nessa lista você só precisa clicar no nome da reunião já vai para para a comunidade correta e você pode iniciar a sala clica em sala virtual também você só confirma e a sala vai abrir eu posso abrir porque não faz diferença eu abri agora abri depois está vendo aqui pelo link é a sala de reuniões da comunidade então eu não estraguei aquele agendamento que eu cliquei agora o agendamento continua lá tá vendo o agendamento está aqui bonitinho se eu clicar nele de novo eu tenho os dados hoje 18h30 eu vou abrir essa sala aqui aí eu vou ter que fazer esse procedimento clicar em sala virtual e entrar porque nessa comunidade aqui só eu posso abrir a sala uma comunidade tem pouca gente só essas pessoas aqui que podem abrir a sala então Thais entendeu a diferença eu entendi eu só estou insegura agora ah não aí vocês vão fazer e eu vou explicando certinho para planejar o seu evento você tem que saber quantas salas vão ser abertas no mesmo horário se for uma sala por dia não tem problema se você só cria uma comunidade ou duas é uma sala vai ser um dia inteiro o evento uma sala só acho que sim porque vão ter painéis é um seminário aí são quatro palestras aí vai começar tipo às oito da manhã com abertura às oito e meia nove horas abrem os painéis você quer criar logo a comunidade eu quero então é o seguinte vou te tornar apresentador você clica do lado da sua câmera compartilha sua tela e a gente vai criar agora tá bom então é peraí eu vou compartilhar uma transmitir sessão como é eu criei com onde Ricardo você clica aí do lado da onde você ligou sua câmera compartilha a tela né aí você compartilha sua tela inteira ai 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 peraí compartilhar mas tá numa guia pode ser numa guia ó tá aqui pode compartilhar sua guia fica mais fácil vocês estão vendo essa aqui? você compartilhou essa aqui do RNP não tem problema não peraí então abre ali o bate-papo público pode abrir ali do lado aí clica nesse link aí mais pra cima não aí mais pra cima um pouco lá em cima no quadrado isso aqui conferência isso pode clicar aí confirmar ah tá não peraí eu tenho apaga o finalzinho entra direto na conferência web só conferência web .rnp.br pronto agora eu falei peraí agora deixa eu acho que vem aqui aqui do chrome conferência essa aqui vai criar uma comunidade isso aí tá comunidade eu coloco o nome do evento né deixa eu só pegar o nome certo aqui aí o que que você vai fazer com os moderadores quem for te auxiliar nesse evento eita meu microfone baixou vocês estão me escutando bem tô te escutando bem meu microfone baixou aqui bastante nem tinha visto agora eu amentei eita você colou tudo apaga ali seminário seminário ficou o nome pomposo é menino aí a descrição é obrigatória ah tá deixa eu pegar aqui a descrição certo o identificador ele é fixo é de acordo com o título tá esse identificador vai ser o link da sua comunidade beleza beleza aí não clica em pública não senão todo mundo vai poder achar aí você clica em criar já está criado aí você vai passar esse nome seminário do GT tá no nome para as pessoas entrarem nessa comunidade quem vai ser o moderador eu e todo mundo da equipe então todo mundo da equipe já entra aí no conferência web vai em comunidades procura seminário do GT educação e pede para entrar aí confirmem aqui quando vocês pedirem que a gente já faz é bom criar duas comunidades o que você acha pode ser faz o seguinte deixa só uma e se você achar que vão precisar de alguma sala auxiliar alguma coisa assim você cria mais uma depois não esqueça que os seus agendamentos vão ser dentro da comunidade tá não no seu nome dá um F5 aí deixa eu ver se alguém já pediu para entrar ninguém pediu deixa eu pedir que aí você me deixe entrar a gente vai em comunidades procura lá seminário do GT dá enter já vai aparecer no primeiro da lista seminário do GT de educação aí clica em entrar na comunidade eu tô mandando aqui pronto dá um F5 aí tá isso tá vendo essa comunidade tem um pedido de adesão pendente clica lá ah aqui né isso aí todo mundo vai ter que fazer isso aí você vai aceitar ou negar e vai colocar eles como administradores aí por exemplo aqui eu posso te aceitar ou te negar né isso vou te colocar como usuário só para a gente testando ó a Dai pronto já foi aí os outros você colocou como administrador isso aí desce mais um pouquinho você vai ver que ela já tá aí na lista pronto quando ela entrar na sala sua ela já vai entrar com o quadradinho tá a diferença a diferença de quem você colocar como como administrador é essa se você aceitar como usuário a pessoa vai poder iniciar uma sala na sua comunidade e ela vai poder entrar em todas as reuniões mesmo sem convite agora quem é o Vitor não sei quem é o Vitor eu eu ah você é do professor Mário não é Vitor isso tá aí cuidado com quem você aceita na sua comunidade porque se você expulsar alguém a pessoa vai ficar bloqueada no RNP tá tá ouvindo hein Vitor não faz nada errado se você expulsar uma pessoa ixi Maria eu cadastrei com o e-mail tá de boa aí se você eu tô falando sério se você expulsar alguém da comunidade vai ser uma dor de cabeça pra pessoa pra você não mas pra pessoa vai ser uma encheção de saco pra voltar a conta que eu não te conto eu já fiz isso aqui com a conta do SEAD eu expulsei ela até hoje eu não pedi até hoje eu não pedi pra voltar então tá entendeu né essas pessoas que você colocou como administradores quando eles entrarem na sala eles já vão entrar com o quadradinho como operadores por isso você tem que confiar na pessoa se você colocar como usuário ele vai poder entrar na sala mesmo que a sala esteja com perguntar ao moderador a pessoa já vai entrar direto porque você já permitiu a entrada dela entendi aí beleza então aqui tá o GT a comunidade tá criada aí é só aí agora eu vou te mostrar como é que faz um agendamento deixa eu pegar de volta aqui o apresentador beleza deixa ela aqui parada deixa eu compartilhar minha tela pra você fazer um agendamento você vai lá na sua comunidade aqui eu tô na tela da minha comunidade tá vendo parece o nome da comunidade aqui em cima se certifique que você tá dentro da comunidade você vai clicar em conferências agendar uma conferência conferência aí você vai digitar o título que vai ser o link eu tenho que colocar vou ter que colocar um diferente toda vez porque senão ele ele cria um link muito longo essa reunião aqui vai ficar com esse nome vai ficar conferência web barra esse nome aqui depois que eu criar aí você clica aqui seleciona a data clica aqui seleciona a data que vai terminar o horário vai começar e o horário vai terminar o próximo passo você vai chamar as pessoas aqui não tem nenhuma verificação tá você pode escrever qualquer nome qualquer e-mail você não vai receber nenhuma confirmação de se a pessoa recebeu ou não então se você digitar o e-mail errado vai continuar a pessoa não vai receber o convite mas também não tem problema não os convites que valem esse aqui é só um de agendamento quer ver Thaís deixa eu te para você já ver thaiscarvalho arroba gmail .com vou salvar e você já vai receber agora o o link de agendamento que é diferente do link da sala o link da sala se você quiser mandar para as pessoas você convida aqui Thaís .carvalho acabei de receber esse aí é só o de agendamento tá vendo Thaís .carvalho aqui você tem e-mail da UNB te achou eu tenho tá vendo eu só escrevi Thaís ele te achou na lista deixa eu colocar um aqui não adianta só digitar o e-mail você tem que esperar ele aparecer aqui embaixo ele procura primeiro na sua instituição se não achar ele já já vê que não vai ter confirmação clica aqui pronto já faz parte da lista aí isso aqui é o que aconteceu você tem que digitar aqui embaixo tá se você se você só fizer o que eu fiz ele some a janelinha ô Ricardo eu posso ir fazendo aqui igual a gente fez dessa vez só pra testar o aprendizado como assim você passa o controle pra mim eu compartilho a tela e vou fazendo junto igual a gente fez igual a gente criou a sala ah tá deixa eu só te passar esse convite pra você ver como é que fica beleza clica aqui e aqui embaixo e aqui você pode colocar alguma descrição observação eu queria ir pra que dia mesmo amanhã porque que eu quero saber que dia que é aqui embaixo eu posso editar e eu posso excluir esse evento você recebeu? deixa eu ver você mandou eu recebi um deixa eu ver se eu recebi no meu da UNB só um pouco é Vitor conferência da Ione se a gente quer participar não não recebi peraí deixa eu dar F5 aqui eu não conferi qual era o e-mail que tava lá deixa eu ver o outro é taise.carvalho arroba gmail.com isso no arroba gmail ah você foi convidado para a conferência aí bloqueando a agenda bonitinho né esse aí é o link da sala você tá vendo aí escrito link da sala que é esse link aqui ó http dois pontos barra conferência web .rnp .br barra eventos barra agendamento e teste para instruções aí você pode inclusive depois que fizer o agendamento você pode vir aqui e copiar esse link e enviar para as pessoas por e-mail que é muito melhor do que você ficar esperando o sistema achar o e-mail das pessoas e ainda correr o risco de fechar tudo ao final então vem aqui ó copia esse link copia e cola no e-mail para as pessoas e envia para todo mundo de uma vez aí depois ó se eu errei alguma coisa aqui eu posso editar e eu também posso excluir essa sala basta entrar nela clicar em excluir e dar ok pronto certinho certinho então vai lá eu te passo o apresentador que é o quadradinho azul agora você pode compartilhar tá aqui aí eu vou na página em conferência isso agendão em conferência isso aí ela vai ser acho que é dia 12 deixa eu ver a data certa aqui aí você faz um agendamento vamos supor assim que eu coloque de 12 às 18 só que o povo não terminar às 18 aí na hora fecha a sala o que que acontece não a sala continua a sala continua né só que aí quem clicar no link depois das 18 já não vai ser direcionado para a sala entendi mas só quem for entrar depois das 18 que o link não funciona depois você faz um teste dados de início ah peraí o nome aqui ah tá o nome da conferência né não aí você pode colocar primeira sala sala 1 sala dos professores tal e tal qual para a sala principal do seminário do GT é melhor aí você coloca a descrição aí na descrição normalmente coloca sala abre tal horas aí que a data de início deve ser 12 de agosto às 8 às 8 horas essa é a diferença entre compartilhar a aba e compartilhar a janela tá ela compartilhou a aba e a gente não tá vendo o menu pop-up é muito útil isso aí acaba dia 12 vou colocar 19 que eu tenho abre uma para de manhã e uma para tarde vamos sair para o almoço não vamos sair para o almoço sala abra então vou peraí então essa aqui e vou fechar até meio dia isso sala principal então vou colocar assim matutino né isso sala principal matutino essa sala aqui se você deixar ela sem atividade por mais de 30 40 minutos ela fecha automaticamente tá tá entendi sala principal aí tá beleza próximo passo é o nome de alguém vocês estão vendo a tela com o nome aham tá então vou colocar aqui mas é só se tiver outros participantes normalmente eu convido a pessoa que fez a reserva no seu caso é alguém que vai te ajudar né agora olha só aqui por exemplo é quanto aí eu eu coloquei aqui vou colocar o nome da Dai que já tá aqui na sala Daiane Daiane Fonseca tá aí embaixo você colocou e-mail a Dai tem e-mail NB qualquer e-mail esse aí só vai receber aquele e-mailzinho com um agendamento ah entendi pra colocar na agenda não é o link da sala esse aí é só pra falar você foi convidado você vai participar sim ou não aí quando a pessoa clicar vai pra confirmação se ela vai participar ou não ah entendi então peraí lembra lá que eu mostrei aquele botão verde que todo mundo clica pra ficar tentando entrar na sala que não é o sala virtual a pessoa vai pra aquela tela pra confirmar aí salva lá embaixo pronto agora ela já recebeu a confirmação na barra de endereços você já tem o link pra essa sala e você recebeu um e-mail também no seu e-mail com o link da sala é só ir aí na barra de endereços tá um ctrl-c na na sua barra de endereços que a gente não tá vendo nessa aqui né é na barra de endereços aí você dá um ctrl-c nesse link nesse link agora mesmo entendi agora olha só Ricardo eu vou ter que fazer isso pra cada pessoa que vai participar do evento não é isso que eu tô te falando você tá vendo que você tá na sala da sua reunião né copia o link que tá aí na barra de endereços agora nesse momento copia aí aí você vai passar esse link por e-mail pra todo mundo entendi ou então você pega o e-mail que você recebeu agora dá uma olhada aí no seu e-mail da UNB você recebeu um e-mail dizendo que foi agendado uma reunião na sua comunidade e o link é esse conferência sala principal matutina recebi aqui você recebeu que você fez um agendamento tem o link da sala aí tá vendo entendi aí você pode repassar esse e-mail pra todo mundo entendi são as duas formas de conseguir o link aí a agora aqui cadê o negócio aí aqui vamos lá vou criar uma sala conferência pra criar uma sala pra tarde aí conferência mesma coisa tá aí você tá na comunidade? não volta lá ó página inicial ó o perigo não, não clica lá em conferência web lá em cima isso clica lá terceiro seminário do GT Educação aí do ladinho minhas comunidades ah, tá aqui, né? isso é um tal isso aí não é, pois é não erra não senão você vai criar a reunião lá na sua conta isso é muito importante você não esquecer confere se você tá na sala da comunidade antes de agendar tá vendo o agendamento? já tá lá então aí errei aqui o negócio pode copiar copiar aí de cima é, mas é que eu tinha colocado sala principal tá de novo é, exatamente gente, se tiver alguém com dúvida ou boiando vocês podem perguntar aí pelo bate-papo ou abrir o microfone e perguntar, tá? isso é, tá tipo polarizado não deixa passar nada não aí outra coisa a mesma pessoa por que que a gente pode moderar tanto assim a sala pode expulsar a pessoa pode bloquear a entrada pode bloquear chat câmera pode bloquear tudo porque na verdade isso aqui é aberto a menos que você coloque senha a mesma pessoa pode entrar várias vezes na sala com vários nomes diferentes mas a UNB paga isso aqui não? aqui já é da governo federal ah, entendi todas as instituições federais utilizam essa plataforma todas não todas as que assinaram né a lista é grande são muitas aí aqui a DAI vou colocar a DAI de novo aqui colocar as DAI nas queimadas pronto aí pronto aí e agora você recebeu o link no seu e-mail você tem o link aí em cima agora na barra de endereço e você ainda pode convidar alguém entendi convidar pessoas para a conferência aí é aqui que eu coloco adiciono as pessoas né? não adicionar é lá na primeira que a pessoa vai receber o link de agendamento e vai confirmar se vai participar ou não você está vendo que apareceu ali participantes dessa conferência eu e a DAI por enquanto a DAI ainda não confirmou quando ela clicar no link e clicar em confirmar vai aparecer para você que ela confirmou ah, beleza mas normalmente eu só copio o link aí em cima e mando por e-mail para todo mundo ou convido nessa barrinha azul entendi e já vai com o link no dia é só eu entrar na minha conta e acessar essas coisas aqui, né? esses dois é, você clica aí clica aí na sala principal matutina 2 para você ver aí você vai clicar em sala virtual aqui mesmo aham isso ou você ou qualquer administrador tá? entendi e vai clicar em iniciar aí embaixo ou confirmar ah, aqui, né? confirmando pronto você acabou de abrir a sala vai recorrer lá dia 22 beleza mas aqui o que eu fiz agora não estraga nada, né? tá tudo certinho é o que eu te expliquei é a sala da comunidade não tem problema nenhum não, se eu estragar isso aqui, Ricardo meu pescoço eu vou ter que fazer outro concurso não, é isso que eu quero mostrar para vocês não estraga nada não que a sala o agendamento é só para você passar para as outras pessoas para elas realmente colocarem na agenda realmente confirmarem que vai começar naquele horário entendeu? que a sala não é do agendamento a sala é da comunidade entendi entendi por isso que vocês se tiver duas reuniões na mesma hora vocês precisam de outra comunidade entendi tá? agora deixa eu mostrar para vocês o Eduplay gente eu esqueci como é que fecha a enquete aqui deixa eu ver se eu acho peraí deixa eu só beber água enquanto você fecha isso aí que tu morrer e seja um segundo tá era para aparecer um xizinho aqui não sei onde que o danado foi parar interessante interessante pronto Pronto. Vamos lá. Deixa eu entrar lá no Duplay. Vou apresentar para vocês agora a segunda opção para transmissão que eu gosto muito. Esse aqui é o Duplay. Todo mundo que tem conta de e-mail da UNB já tem uma conta automaticamente aqui no Duplay. Aqui vocês podem ter o seu canal de vídeo, tipo YouTube. Seu canal de áudio, onde vocês podem passar os áudios. Vocês podem criar o seu canal de TV, a UNB TV tem um canal lá, tá vendo? Você pode criar a sua rádio e pode criar o seu podcast. Então, isso aqui é para os professores realmente montarem toda a estrutura que eles quiserem de áudio e vídeo. Todos eles têm... A Jaqueline saiu. Todos os professores podem criar os canais deles de vídeo, de áudio, canal de TV, canal de rádio. Não precisa depender da instituição aqui da UNB para isso. A grande vantagem... Eu vou acessar pela minha conta. A grande vantagem é que você pode colocar a senha nos seus vídeos. Aí só quem tiver a senha... O login é igual ao do RNP, perceberam? Aí você clica em meu espaço... Você vai ter todo o seu conteúdo, os vídeos que você está seguindo, o histórico que você assistiu, bem parecido com o YouTube. Tem até os likezinhos, as curtidas e os comentários nos seus vídeos. Aqui em meu conteúdo, vocês veem o status do vídeo. Todos esses aqui já foram processados. Já estão disponíveis. Em detalhes do vídeo... Em detalhes do vídeo, você tem o vídeo que você subiu ou transmitiu. O título, a descrição... Privacidade, onde você coloca público, público não visível, acesso autenticado, que é com senha... Ou acesso autenticado, que é só quem tiver e-mail federado, e-mail corporativo, que vai conseguir assistir o vídeo. E acesso restrito por senha. E você pode bloquear ou não o download. Você pode permitir que as pessoas façam o download do vídeo. Aqui você... Configura a senha do vídeo. Por exemplo, você é um professor, você está fazendo um evento, e só quem tiver acesso, quem pagou, vai poder assistir. Você coloca uma senha e só envia a senha para as pessoas, para elas poderem assistir. Outra coisa. Aqui gera um link. Eu coloquei essa palavrinha aqui, e ela entrou no link curto do vídeo. Não fica um link enorme, favoroso, igual você tem no streaming da Microsoft. Aqui você cria esse linkzinho aqui, que você pode enviar para as pessoas. E se você colocou senha, só quem tiver senha, que vai poder assistir o vídeo. Aqui vocês estão vendo a senha, porque eu deixo... O vídeo aqui não tem problema, ninguém assiste não. O vídeo institucional lá do... Do tribunal. Quando você salvar as alterações, Já vai estar tudo configuradinho no seu vídeo, ou na sua transmissão. Para criar a transmissão. Deixa eu só lembrar como é que eu queria a transmissão. Você pode agendar aqui também. Depois vou ter que olhar no manual de novo. Porque eu não faço transmissão agendada, igual eu faço no YouTube. Nesse aqui não. Nesse aqui eu só transmito. Lá pela sala do RNP, já vem para cá direto. Ricardo, para mim, parou de compartilhar. Ah, peraí. Quando eu estiver transmitindo... Ai, peraí, a garganta ficou seca agora. Vou transmitir essa sala só para vocês verem. Eu estou permitindo agora. A gente ainda está conectando. Demorado. Ainda não apareceu. Todo mundo que tiver, que vai conseguir ver a gente agora. Na hora de começar a transmitir. Daí. Pronto. Eu vou colocar aqui no bate-papo. O link. Vocês podem clicar e ver o que está acontecendo lá no Eduplay. Aqui. Como é que a nossa sala chegou lá? As pessoas que a gente enviar para a transmissão, elas vão interagir para a transmissão, elas vão interagir para a transmissão, elas vão interagir para esse chat. Aqui. Eu vou ter que reclamar de novo. Não está para mandar as mensagens aqui na sala. Aparece esse erro inesperado aí? Pode esquecer isso, tá? Só fechar. Já que eu vou ter que reclamar de novo. Mas não interagir nada na transmissão, não. Está aparecendo a pergunta aqui na sala. Eu tentei mandar uma mensagem via chat lá, não dá não. É, não. Eu vou ter que... Para você ser erro inesperado aí, pode esquecer isso, tá? Só fechar. Já tem pedido lá para corrigir, mas não interfere em nada na transmissão, não. Eu tentei mandar uma mensagem via chat lá, não dá não. É, não. Eu vou ter que ver com o pessoal o que está acontecendo. Pronto, eu senti o print da tela para a gente chamar. Deixa eu até dar um print aqui. O robôzinho de streaming está aqui na sala. Vocês podem descer na lista de usuários até a letra S. Tem um streaming robô. Agora eu vou parar de transmitir. Eu senti o print da tela para a gente chamar. Transmitir sessão. O robôzinho de streaming está aqui na sala. Vocês podem descer na lista de usuários até a letra S. Encerrei. Daqui a pouquinho vai entrar. Então, esse time robô. Agora eu vou parar de transmitir. Ricardo. Ok, Lara. Mas aqui já acabou, Lara. Basicamente era só isso, tá? Tchau, tchau. Oi, Itaí. Deixa eu te perguntar. Essa coisa do YouTube. Eu tentei. Eu estava fuçando aqui agora e para mim não aparece. Não está aparecendo porque eu não estou como moderador. É isso? Você fez o login no YouTube? É. Eu estou... Para falar a verdade, eu estou nessa... É. Lá no meu YouTube estava logado, mas... Falou bem assim, ó. Tudo pronto em 24 horas. Ativação de transmissão. O que acontece? Quando você cria uma conta do YouTube, você tem que cadastrar um celular. Essa é a ativação de conta aqui, ó. Entendi. Então, eu tenho que aguardar para poder fazer isso, né? É. Só quando você ativar... Aqui, ó. Verificar sua conta. Uhum. Você é obrigada a fazer essa verificação. Depois você assiste esse videozinho aqui, ó. Verificação da conta do YouTube. Para você poder mandar vídeo com mais de 15 minutos de duração. Colocar miniatura personalizada no vídeo. Transmitir ao vivo. Ah, isso aqui. Reivindicações de content ID não tem problema, não. Então, ó. Para você fazer transmissão, você tem que cadastrar um celular nessa conta do YouTube. É obrigatório. Ah, e só aí que eu vou conseguir fazer esses agendamentos que você ensinou a fazer, né? Isso. Aí você tem que ir aqui, ó. Verificar sua conta. Uhum. A minha já foi verificada, tá vendo? Essa aqui é a minha conta do YouTube pessoal. Então, não tem nenhuma conta aqui que eu possa mostrar. Mas quando você clicar lá em verificar sua conta, vai pedir o número do seu telefone, seus dados. Você entra e confirma. Eu vou ver se eu passo um link de um vídeo que eu consegui fazer uma conta aqui. Tá bom? Aí se você verificou agora, em 24 horas eles liberam você para fazer a transmissão. Ah, beleza. Então, tá. E deixa só, no manualzinho que você vai disponibilizar para a gente, tem essa... Tem ensinando como é que joga daqui para o YouTube? Tipo, abre a sala aqui? Porque, meu, fiquei... Beleza. Eu vou colocar para vocês o link do Sway agora. Que é aquele que eu mando nas confirmações lá, quando vocês fazem... Peraí. Deixa eu só encerrar essa transmissão lá. Deixa eu só te passar o link do Sway aqui. Nesse Sway, lá embaixo, tem todos os manuais que você possa precisar, tá? Beleza. Porque eu não consegui aprender tudo aqui não, menino. Eu estou velha. Não, não tem nem como não. Você só precisa saber que tem. Você só precisa saber o seguinte. Tem? Tem. Aqui, eu vou colocar esse aqui, ó. O link do Sway. Deixa eu só colocar aqui do manual. Tem dois manuais. Mas eu prefiro esse mais antiguinho aqui, ó. Esse RNP é o manual do usuário? E CA de manual do usuário? Esses dois? Beleza. E esse aqui é o manual antigo do RNP. Não tem algumas coisas da sala. Ah, tá. Falta mostrar para vocês uma coisa que eu sempre deixo para o final, porque esse aqui dá confusão. Deixa eu só te mostrar aqui rapidinho. Com esse Sway, com esse manual, você já tem tudo que eu falei aqui na sala, menos a parte de YouTube, tá? Ah, beleza. É, agora eu vou te mostrar aqui, ó. Só. Deixa eu botar aqui para a sala. Acho que eu fechei lá. Só um instante. Compartilhar aqui de novo. Aqui na sala tem o último recurso. Deixa eu só entrar. Deixa eu ver onde que eu entro. Entrar nessa aqui mesmo. É que eu cheguei. Alô, alô. Oi, eu estou te ouvindo. Ok. Um instante que está dando o eco para mim. Ah, deixa eu desligar meu microfone. Não, não, não. É que eu estou com duas contas aqui na sala. Vou pegar outra aqui. É horrível falar e escutar a minha voz. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Peraí. Não deu certo. Deixa eu abrir outra sala. Não dá certo escutando a minha voz, não. Se bem que aqui eu também vou escutar a minha voz, mas vai ser menos. Deixa eu ver se eu só não vai dar nada. Não deu eco. Aqui, a última coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Essa sala tem legendas. Aqui na engrenagenzinha. Escrever legendas. Aí você seleciona a língua da sua legenda. E clica em iniciar. Tem várias línguas, tá? Isso aqui é bom para tradutor. Tradutor ao vivo. Quando você iniciou as legendas, vai aparecer aqui do lado. Legendas, português, Brasil. E aqui embaixo, quem quiser, pode iniciar legendas. Então, vou iniciar as legendas aqui na sala também, para você ver como é que funciona. Estou fazendo o mesmo processo aqui na sala. Legenda em português. Agora apareceu para vocês, abaixo da apresentação, uma bolinha com o CC, que é o Closed Captions. Vocês podem ativar. Aí seleciona a língua. Português, Brasil mesmo. Deixa o resto do jeito que está. Depois vocês veem como é que muda a cor, essas coisas, como é que fica. Aí eu acabei de fazer isso aqui. Iniciar. Quando eu clicar em iniciar ditado, automaticamente tudo que eu falar vai aparecer como legenda aqui na sala. Assim que eu der uma pausa. Se eu ficar falando direto, não vai aparecer a legenda até eu terminar a frase inteira. Entenderam? E ainda serve como ditado. Por exemplo, você está escrevendo um livro, você entra aqui na sala, digita o seu livro todinho, dá um Ctrl-C aqui e um Ctrl-V lá no Word. O Word, meu filho. Ah, agora ele entendeu. Ô, homenzinho difícil que é esse aqui que fica digitando as coisas. Aí para parar o ditado, você clica aqui, parar ditado. Se você tiver um tradutor para inglês, você pode criar Closet Captions em inglês. Vocês clicaram aí embaixo, nessa bolinha aqui, antes de eu falar? Então tá, tem as duas utilidades, tá? Servir como ditado, ó. Aqui está tudo que eu falei. Se eu falasse mais claramente, ficaria melhor ainda. E mesmo falando rápido, ele ainda consegue pegar muita coisa. Funciona igual o Closet Caption de televisão. Eu gosto. É bem legalzinho. Por isso que eu mostro por último. Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. Você pode vir aqui de novo, escrever legendas. Ah, outra coisa. Meu microfone está fechado, tá vendo? Eu consigo fazer o ditado mesmo com o microfone fechado. Por isso que eu falei que é bom para o tradutor. O tradutor está aqui dentro da sala, escutando a pessoa falando em inglês. Ele vai criar a legenda em português. Aí ele fala com o microfone fechado. Só que ele vai iniciar o ditado e vai sair a legenda do que ele falar aqui. Gostou, Thais? Gostei, eu adorei. Eu usei o chat para falar. E é bom que na opção de você não ter... Como é que fala? Ah, o pessoal de línguas. Isso. Mas aí você tem que tomar cuidado. Porque aqui, se você falar muito rápido, se você falar meio embolado, tipo eu, ele não pega direito. Mas pega muita coisa. E eu que sou meio gaga. Aí vai repetindo. É o maior barato. Ele pega tudo. Não é nem inglês aqui, gente. É inglês. Aqui, ó. Vou editar em inglês, lá na outra sala. Clica em iniciar ditado. Ó, meu microfone lá tá fechado. Hi there. Não, harder não, meu filho. Aí vai aparecendo a legenda. Quem quiser ver em inglês, tem que clicar aqui, ó. Para legendas. Inicia de novo. Selecione inglês. Iniciar. Então você pode ter dois intérpretes na sala. Um fazendo legenda em português. Outro em inglês. Ou várias ao mesmo tempo. Ele ficou doido assim porque é a legenda em inglês. Eu tenho que falar em inglês. I am trying to speak in English. Ah. Agora ele pegou. Viu? É bom que já faz um teste do oral, né? Se tiver bom, sai aí certo. Tipo o translate. Sim. Eu vou fazer... Eu vou criar uma sala fake com os meninos. Como se fosse simulando um evento. Para a gente poder testar isso aí. Porque eu não tô muito segura para deixar isso aí para o dia não, sabe? Aham. Aí você entendeu, né? Só moderador. Nem o apresentador, não. Não é o quadradinho azul, não. Moderador. Só o moderador pode escrever legendas. E só o moderador pode selecionar a linguagem. Entendi. E aí, a vantagem, você pode ter um locutor em português, um locutor em inglês. E a pessoa seleciona aqui embaixo a legenda. Mudei para português de novo. Aí, português Brasil, iniciar ditado. Tudo que eu falar vai aparecer aqui para quem selecionou português. Se eu selecionar em inglês, não vai aparecer nada porque não tem ninguém editando em inglês. Não apareceu. Não apareceu. Tá jóia? Tá jóia, Ricardo. Então tá, acabamos a sala. Um monte de coisa, né? Então, ó. Para você gerenciar a sala na engrenagenzinha. Aham. O mais importante que você tem que saber no início é como eles vão entrar. Se vai tocar aquela campainha ou não. Ou se vai ter alguma hora que você vai fechar a sala para ninguém mais entrar. E como eles vão ficar aqui dentro da sala. Não tem problema ninguém entrar na sala, que você pode expulsar depois. Mas você pode escolher deixar todos com as webcams fechadas e todos com o microfone fechado. As pessoas só vão interagir pelo chat. Tá bom? Entendi. E quem for o apresentador, você faz igual eu fiz com vocês. Clica no nome da pessoa e torna moderador. Eu fiquei, assim, quando você faz a... Que a gente sobe os powerpoints para você. Que isso eu vou precisar lá no dia. Clica no mais, carregando a apresentação. Aí ou você arrasta o arquivo e coloca dentro desse quadradinho. Ou procura aquilo. Seleciona, abrir e enviar. Mas, Ricardo, no caso que eu vou ser moderadora da sala. Aí, vamos supor, a... É só o apresentador. O apresentador é quem pode carregar, tá? Entendi. Aí eu tenho que mandar essa configuração para a pessoa, né? Tenho que colocar ela como... Você pode clicar no nome da pessoa e tornar ela apresentadora e falar para ela subir o PDF. Ah, deixa eu ver aqui, tipo, aqui. Eu coloco. Ah, eu vi aqui, tipo, silenciar, iniciar bate-papo no privado, silenciar o usuário. Tornar apresentador. Aham, beleza. Aí ela manda, ela sobe o... É, se torna apresentador, então torna alguém apresentador para você ver. Deixa eu te tornar... Deixa eu tornar aqui... Vou tornar a DAI, que a DAI é participativa. Pronto, tornei a DAI apresentadora. É, se tornou o celular da DAI apresentadora. Você está vendo ali embaixo a DAI é imóvel e o de baixo é a DAI é computador. Tornei a DAI apresentadora, pronto. Aí ela pode clicar no mais, que é o botão de ações, carregar uma apresentação. Aqui, ó. Clica no mais. Igual a gente faz normalmente, né? Isso, carregar uma apresentação, aí ela vai subir o arquivo. E ela interage agora com o slide, faz tudo. Entendi. Mas como é que na... Agora sim, vamos supor, beleza. Ela subiu a apresentação. Naquele dia eu subi as apresentações para você. Aí como é que eu, Thaís, igual você fez, jogo na tela? E aí ela... Ah, tá. E você tem que se tornar apresentadora. Aham. Aí vamos lá. Para você. Defini. Torne-se o apresentador. Beleza. Me tornei uma apresentadora. Aí você vai lá em ações e vai aparecer a lista das apresentações. Quer ver? Deixa eu ver qual que está aqui na sala, que eu nem lembro mais. Eu subi alguma? Não, a gente não subiu nenhuma. Ah, tá. Deixa eu carregar uma aqui. Tá, beleza. Vou carregar várias. Eu posso carregar esse manualzinho, porque ele é grande. Aí, automaticamente, quando eu clicar em enviar, está carregando e eu estou vendo que está carregando. Depois você faz o teste que você vai ver a telinha ali. Eu não vou compartilhar agora, porque senão vai fechar o compartilhamento quando terminar. Pronto. Eu carreguei duas. Agora você pega o apresentador e você vai ver que tem três apresentações aí. Você pode alternar entre elas. Ah, a mala, default, 12 do 8 e manual do usuário, né? Isso. Vai trocando aí para você ver. Ah, beleza. E aqui, mesmo montando em PDF, eu consigo andar nas salas? Ou, tipo, andar nas páginas? Pode. Esses aí não, porque esse aí só carreguei uma página. Vai para o manual. Isso. Muda aí embaixo. Tá vendo? Ah, que legal. Por isso... E essa aí é a grande diferença entre você carregar uma apresentação na vertical e carregar em paisagem. Você está vendo que é feito para ficar em paisagem? Aham. Essa aí você tem que clicar naquelas duas setinhas que eu te mostrei para ela encaixar. Aqui, né? Isso. Aí você vai com a mãozinha, segura e arrasta. Ah. Legal, né? E ainda pode passar o slide. Isso aí é tipo assim, você tem... Você tem algum... Alguém te mandou um texto do Word, vai ficar horrível desse jeito. Aí você clica nas duas setinhas e vai arrastando para a pessoa ver. Ah, beleza. Entendeu? Ótimo, entendi. Bom, tomara que dê certo. Vai, dá certo, mulher. Não se preocupe. Não, não é sério. No máximo eu vou levar um pad. Aí agora vocês vão fazer umas duas ou três reuniões. Simulando o teste. Isso, para a defesa. Outra coisa. Não esqueça de colocar os apresentadores, todos como moderadores. Do jeito que eu coloquei você, do jeito que eu coloquei Rosemir. E você vai falar para eles, não clicar nos três pontinhos ali em cima à direita e encerrar a sessão. É a única preocupação, é a única coisa que eles não podem fazer. Que você... Se eles fizerem, você não vai conseguir desfazer. O resto, eles podem brincar à vontade. Se eles encerrarem a sessão, o que que acontece? Aí você volta lá, abre de novo e espera o povo entrar de novo. Ah, entendi. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Entendeu? Então, você torna todos os apresentadores, os professores que vão apresentar, deixa eles como moderadores. Se você precisar bloquear as pessoas, eles não vão ser bloqueados, não vai atrapalhar a apresentação deles, entendeu? Entendi. Mas é tipo assim, como vai ser um evento fechado e vocês não vão divulgar o link, não vai ter problema nenhum. Mas é bom sempre saber que você pode controlar as pessoas que estão dentro da sala. Ainda mais que a mesma pessoa pode entrar duas vezes, três vezes, quatro vezes. Aí depois das pessoas... Você primeiro bloqueia, se acontecer qualquer coisa, por exemplo, alguém ficar enchendo a paciência aqui no chat. Ah, eu não mostrei para vocês um detalhe aqui do chat. Tem como bloquear a pessoa? Não, na verdade, você não precisa nem bloquear a pessoa. Você primeiro bloqueia o chat, quer ver? Aqui, ó. Você clica nesse quadradinho que tem aqui acima do chat, você bloqueia o chat. A pessoa não manda mais. Clicando de novo, você desbloqueia. E tudo que tivesse escadeadinho, você pode bloquear. É mais rápido. Ou então você vem aqui na engrenagem, restringir participantes. Aí você não quer que mande mensagem no chat. Você bloqueia o privado e o público. Aplica, pronto. Tenta escrever aí no chat. Ah, não, você pode. Ah, não, não pode. Ninguém mais pode. Ah, beleza. Isso aí vai ser... Todo mundo que tiver cadeadinho aqui não pode mais escrever nada no chat. Nem adianta. Mas a pessoa sabe que ela tá com cadeadinho? Sabe, todo mundo tá vendo a lista. Pra pessoa não saber, eu teria que restringir também, ó. Veja os outros participantes e usuários. Mas ela não vai ver mais essa lista de usuários. Ela não vai saber quem tá com cadeadinho e quem não tá. Entendi. Entendeu? Então você pode... Você não quer que ninguém ligue a webcam enquanto a pessoa tá apresentando. Pronto. Ninguém vai ligar a webcam. Você não quer que ninguém veja a webcam do palestrante. Essa aqui não tem muita utilidade, mas você também pode impedir. Você quer todo mundo no silencioso? Clica aqui. Na hora que você aplicar, todo mundo fecha o microfone. Fica só com fonezinho de ouvido. Ah, isso é legal quando a carteira tem experiência. É. Isso aqui você tem que fazer tudo planejado. Uhum. Entendi, Ricardo. Tá bom. Outra coisa... Eu lembrei de alguma coisa pra gente mostrar. Ah, tá. Liga a sua câmera. Ô, Ricardo, que pedido. Tá bom. Deixa eu ligar a minha. Aí. Aí, aí. Você pode arrastar a câmera. Viu? Tô vendo, não. Peraí. Ah, tá. Aqui, ó. Pronto. Eu não tinha propagado layout. Agora eu propaguei. Tá vendo? Agora eu vou colocar lá no canto superior direito. Agora eu vou propagar layout. É pra isso que serve o botão a propagar layout. Que coisa, né? Entendi. Ai, minha câmera ligou aí, ó. Ah, tá. Agora, com duas câmeras, já volta pra posição normal, tá vendo? Entendi, aham. É. Só uma câmera, você pode arrastar e colocar em qualquer posição. Aí, quando alguém mais abre a câmera, volta pra... Aí, fecho. Aí, eu já volto aqui pro cantinho, tá vendo? Entendi. Aí, eu propago o layout. Todo mundo vê do jeito que eu coloquei. Se eu não propagar o layout, só eu vou ver a câmera em outra posição. Pode colocar em várias posições. Quando isso aqui fica branco, ó, já pula pra baixo automático, ó. Ah, entendi. Então, eu posso colocar até o limite. Pronto. E aqui, você pode aumentar o tamanho da câmera. Aqui, você pode diminuir o tamanho da câmera. Ah, tá. É... Outra coisa. Já ia esquecendo que aqui não é de acessibilidade. Tá vendo esse quadradinho com setinha aqui na câmera? Não, aham. Isso aqui serve pra destacar a câmera da pessoa. Ah, e abre... Isso, na sexta-feira, aham. Abrem outra página do navegador. E a pessoa pode reposicionar, por exemplo, o... Tipo, eu vi que você fez isso quando os palestrantes estavam falando na sexta. Isso. Aí, a pessoa pode colocar, por exemplo, em cima do chat aqui. Digamos que você queira destacar o apresentador de Libras. Aí, você coloca ele aqui em cima do chat. Ou coloca em outra tela. Esse aqui coloca a câmera em tela inteira. Aí, você vai ver a pessoa bem grandona. E essas barrinhas azuis servem pra redimensionar. Inclusive, com a câmera em cima, eu posso deixar a apresentação pequenininha. Aí, eu vou propagar layout. Aí, ficou a câmera grandona e a apresentação pequenininha. Agora, eu vou voltar a câmera pequenininha e a apresentação grandona. Certo? Ah, deixa eu liberar o pati-paca. Ô, gente, vocês estão bloqueados. Esqueci. Pronto. Todo mundo desbloqueado. Ah, e quando as pessoas estiverem bloqueadas, você pode clicar no nome da pessoa. Liberar. Individualmente. Sem liberar as outras. Entendi. Mas eu não faço isso pra palestrante. Por quê? Demora muito. Você já deixa... Deixa a galera falar mesmo, né? Você deixa os palestrantes como moderadores. Só vem aqui na engrenagem, restringe tudo. Na hora que você aplicar, eles vão continuar a palestra deles e não vão nem ver que você bloqueou as pessoas. Entendeu? Entendi. Aí, depois que você bloquear... Digamos que a pessoa tá de palhaçada aqui no chat. Aí, você vê... Ah, Thaís, né? Thaís. E aí, você clica no nomezinho da pessoa. Vem aqui, remover o usuário. Tchau, Thaís. Aqui, ó. Você vai remover o usuário. Aí, vai aparecer aqui, ó. Impedir que esse usuário volte à sessão. Quando eu clicar em sim, além de expulsar, ela não vai conseguir voltar. Vocês viram a popar? Vi sim. Ah, tá. Então, você viu, né? Posso expulsar a pessoa e ainda impedir que ela volte. Mas, como ela pode voltar com outro nome, eu venho aqui e política de convidados e coloco rejeitar todos. Aí, a pessoa não consegue mais entrar na sala e não te incomoda com aquela campainha. Certo? Tem que seguir, certo. Então, a sala é super segura por isso. Além de poder expulsar as pessoas, você pode impedir que elas voltem e ainda pode fechar a sala. Isso é legal quando estiverem todos os participantes dentro, né? E aí... Sim, aí você fecha a sala. Mas não vai ter nada disso, não. Isso aqui é só uma precaução que eu tenho que te ensinar. Vai que acontece, né? De algum... Vai que adulto, pobre, né? Algum moleque. Filho de algum professor que está com raiva dele porque ele não deu a mesada naquele mês. Pois é. Meu pai está fazendo uma palestra ali. Deixa eu lembrar para ele que ele não me deu a minha mesada. Deixa eu lembrar ele ao vivo, né? Para 500... Exatamente. Entendeu, né? Então, vai incomodar, vai. Mas só por alguns segundos. Depois que você bloqueia a pessoa, não vai ter mais incômodo nenhum na sala. Tá ótimo. Gente, alguém tem dúvida? Ou só eu que não estou com leco, um creme muito bom mesmo? Não todas, mas... Ai, pode perguntar à vontade. Aproveita agora. Tô brincando. O manual está mais ou menos na sequência que eu apresentei. É a sala, tá? Ele está aqui da esquerda para a direita e com os botões na sequência que eu apresentei. Para facilitar a vida de vocês. Eu acho que para jovem isso deve ser mais fácil. Aí tem o Henrique e a Luana que são bem novinhos e são espertinhos. Devem conseguir fazer isso aí em cinco minutos. Ah, não. Vai ser bem tranquilo. Ó, o manual antigo que eu te passei é esse aqui. Tá vendo? Aí aqui tem o índice, como entrar na reunião, participar, permissões para convidados, habilitar o áudio, câmera. É só você clicar, por exemplo, compartilhar um vídeo. Aí tá aqui. A minha dúvida não é mais aqui na sala. É tipo jogar a apresentação no YouTube, sabe? Essa aqui... Isso aqui está difícil. Agora não vai ter como você ver. Ó, você pode... As duas opções de streaming lá para o YouTube. Você pode transmitir com início automático. Aí não esqueça que na hora que começar, começou. E você não pode parar, porque se você parar, vai encerrar a gravação lá. Aí você vai bagunçar tudo. E a outra opção é aquela agendada que eu te mostrei, que você vai poder iniciar e parar, encerrar a transmissão lá. E a grande vantagem é que você tem todo o controle de quando vai começar, quando vai terminar. A desvantagem é que você tem que começar e tem que terminar. Até que terminar não, porque você... Na hora que você matar o robôzinho de streaming aqui na sala, lá vai ficar rodando um reloginho durante um tempinho e depois vai encerrar automaticamente. Mas você tem que clicar e iniciar a transmissão quando for agendado. Tá jóia. Bom, isso aí só vamos conseguir fazer testando. É, e aí amanhã vocês já podem testar. Abram uma sala, todo mundo. Você já viu como é que funcionam os compartilhamentos aqui, para mostrar para todo mundo. Já podem fazer. E quando surgirem as dúvidas, sempre podem me perguntar pelo e-mail, pelo Teams. E é só perguntar. Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada, viu? Tá jóia, moça. Então, as dúvidas só vão surgir quando vocês precisarem das coisas. É, vou começar a testar logo isso, porque aí vai aparecer os problemas e é mais fácil resolver do que resolver no dia. Outro detalhezinho aqui da sala é que cada pessoa pode abrir duas câmeras, tá? Aham. Então, se a pessoa tiver duas câmeras no computador, uma mostrando o rosto dela e o outro mostrando as mãos, pode compartilhar as duas. Entendi. Tá ótimo então, Ricardo. Muito obrigada, viu? Obrigada. A gente agora só vai tirar as dúvidas, moça. Tá bom então. Pratiquem bastante a semana e quando vocês precisarem, podem me perguntar lá pelo Teams, que é mais rápido. Tá bom então. Então tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada, viu? Depois eu te passo o link da gravação. Tá. Ah, por favor, você me passa, porque duas pessoas não puderam assistir. E aí são as pessoas que vão ter, com certeza, bem mais habilidade nisso aqui do que eu. Tá ok. Eu tô parando de gravar agora. Uhum.